Chegou 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 Tá na hora da galeria O circo tem palhaço Tem Tem todo dia O circo tem palhaço Tem Tem todo dia Bate meu Bum 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 Por que abacaxi não faz xixi Por que a sua babó, nosso cipro é o maior Lalalala Ei Lalalalá Ei Lalalalá Ei Lalalalá Ei Lalalalá Ei Lala Eu falei e eu prometi Algue mulherada pros seus maridos